Música Porta-voz, peniteli, superintendente, chefe Arnaldo Araújo, clarifica cona ba carta notificação nebe si carruca ba jornal independente. Porta-voz, peniteli, superintendente, chefe Arnaldo Araújo, leu si conferência ba imprensa clarifica, carta notificação nebe serviço investigação criminal nacional, haruka ba sefe redação jornal independente Jorgin dos Santos, no jornalista Domingos Gomes ne, laus criminaliza produtos jornalísticos, mai be ato fortificadei títulos whose informação refere. A carta oritica taquil conaba informação nebe aguarda o que espalha ele e media, liu conaba notificação ba jornalista independente, jené, comandante já, o sei, bolo, na jornalista independente, o hava companhia laren, até que a notificação nebe aguarda o que espalha ele, notificação nebe fordete clarificação, para o pergúdi, atê-ne, laus, laus file criminaliza lai, mai be, mai fordete informação, fordete fortificadei, informação cliente. também, no momento, né, comandante já, igreleliúr, simul, comandante já, no momento, ne, cai, 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 Ja, né, então, e, jané, Então, nós estamos fazendo uma coisa que eu sou, em nome do Brasil, e eu posso falar sobre a formação. Eu posso falar sobre a formação, fortificação, e eu posso falar sobre isso. e aí é o o o o o o o o Vamos lá, vamos lá. Arnaldo Arauzo clarifica cartão de notificação do jornal independente de Rússia Polícia Nacional Timor-Leste. Com o nome do Comandante de Inviscigação, a partir do momento era de ir aos palos, o nome do Comandante, a partir do Comandante de Inviscimá-la e a partir do Comandante de Inviscimá-la e porém, o Comandante de Inviscimá-la e atingirá-la. Superintendente C. Fernando Arauzo atuindo cartão de notificação do jornal independente de Rússia Polícia Nacional Timor-Leste. Rússia Polícia Nacional Timor-Leste. Com a informação das fontes notícias do NEM. João Carlos Marito da Costa, Gêmen.